A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, R, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Tá dando certo não? Não. Pois vamos lá, coloca, vai. Deu certo? Não. Pois vira, vira a letra, isso. Vira ela, vai, vira a letra. Olha, olha, deu dando certo. Consegue, vamos lá. Coloca. Consegue, a tia vai virar. Vou deixar ela virada pra você colocar. Você ouviu falar na aranha? Aí, é. Pronto. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. Aí, então, você formou a palavra. E a dona aranha continua subindo. Agora vamos copiar, viu? Bora lá. Aqui nós temos frutas, certo? Que fruta são essas daí? Que fruta é essa? Isso, a maçã é essa daqui. A dona aranha subiu pela parede. Tenho a chuva e a derrubou. Isso, nós temos nanas. Vamos lá. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua subindo. Nós temos duas bananas. Não faz assim com o dedinho, ó. Eu fiz segura aqui. Deixa esse dois aqui. Isso, duas bananas. Certo? Duas bananas. Então, nós temos uma, duas, duas bananas. Quanta, olha! Que é essa aí? Ah, muito bem. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua subindo. Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo. Humpty Dumpty, sentou em um muro. Humpty Dumpty caiu no chão duro. Todos os homens e cavalos do rei, não conseguiram juntá-lo de novo. Humpty Dumpty, sentou em um muro. Humpty Dumpty caiu no chão duro. E todos os homens e cavalos do rei, não conseguiram juntá-lo de novo. Muito bem, parabéns. Legal, viu? Humpty Dumpty caiu no chão duro. Humpty Dumpty, sentou em um muro. Humpty Dumpty caiu no chão duro. E todos os homens e cavalos do rei, não conseguiram juntá-lo de novo. Humpty Dumpty sentou em um muro. Humpty Dumpty caiu no chão duro. E todos os homens e cavalos do rei, não conseguiram juntá-lo de novo. Muito bem, agora nós vamos pintar a cesta que está cheia de frutas. Qual é a cesta que você vai pintar? Muito bem, essa aqui que está cheia de frutas. Vamos lá? Vamos pintar. Vamos lá? 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 Tchau, tchau.